O Sul de França continua a ser o cenário escolhido por muitos construtores para a divulgação das suas novidades. É o caso da Suzuki e da General Motors que no espaço superior a uma semana mostraram os seus dois mini MPVs, ou os seus dois pequenos monovolumes. Primeiro a Suzuki com o Splash, depois a General Motors na região de Marsella com o irmão gêmeo, o Opel Agila. Estamos em presença de uma cópia quase fiel do Suzuki Splash, apresentado no TV Turbo da passada semana. Mas observando atentamente esta segunda geração do Opel Agila, esteticamente muito mais apelativa que um dele anterior, encontramos pequeníssimas diferenças relativamente ao também pequeno mini monovolume japonês, nomeadamente ao nível da grelha e do design dos faróis, apesar de ambos serem produzidos em simultâneo na mesma fábrica húngara. O novo Agila é mais comprido 20 centímetros que o seu antecessor, é mais largo 6 centímetros, mas também menos alto 7 centímetros, cotas que se traduzem numa apreciável habitabilidade, ideal para uma pequena e jovem família, com o máximo até 3 filhos, ou como o segundo carro para a cidade, o seu espaço predileto. A Opel reivindica melhor qualidade para os materiais que revestem o habitáculo, reivindica ainda um setup diferente no funcionamento das suspensões, que francamente gostamos, e finalmente anuncia 225 litros de volume para a bagageira, contra os declarados 202 do Splash. Tudo igual também no domínio das motorizações. Duas versões a gasolina, um motor de 1 litro de capacidade com 65 cavares, outro ainda a gasolina com 1.286 cavares, e finalmente a versão diesel, é o 1.300 com 75 cavares, desenvolvido conjuntamente pela Fiat e pela General Motors, mas agora produzido na Índia. Três motores, dos quais dois a gasolina, fruto da sinergia distante entre a Suzuki e a Opel, em que estes dois últimos também fazem a sua estreia no Ágila. Estamos perante motores modernos, com blocos e respectivas cabeças produzidos em alumínio, com duas árvores de camos, injeção multiponto e quatro válvulas por cilindro. O tricilíndrico, de 1 litro de capacidade, talvez o mais apetecido para o nosso mercado, acelera do 0 aos 100 km hora em 14,7 segundos, atinge os 160 km hora e o seu consumo ponderado não ultrapassa os 5 litros. As emissões de CO2 situam-se nos 120 gramas por quilómetro. O 4 cilindros de 1.200 é um décimo mais lento para atingir os 100 km hora, mas também é a única a poder receber uma caixa de velocidades automática, a par da manual. Por fim, o diesel, um excelente motor, agora também produzido na Índia com injeção direta como um rail, que atinge os 165 km hora com consumos médios no ultrapasse um segundo construtor, 4,5 litros em cada 100 km percorridos. O Ágila ainda não está à venda, a comercialização só se inicia em meados da primavera, mas a Opel, por já ter preços, já os divulgou. Assim, o Ágila, recorrendo à Cábula, custará 10.520, isto na versão 1 litro. Na versão 1.200, o custo, 13.970 euros. Finalmente, a versão 1.300 diesel, preço final 15.870 euros.